Salve tecladistas, pessoal, vamos passar aqui a nossa penúltima escala, escala de Lá sustenido ou Si bemol, beleza? Temos uma exceçãozinha aqui nessa escala, né, com uma tecla preta e algumas exceções em algumas mãos e tal. Essa escala aqui nós vamos começar com o dedo 3, tá legal? Dedo 3 aqui no Lá sustenido, dedo do meio. É, dedo 2 aqui no Dó, dedo 1 no Ré, dedo 4 passa por cima, Ré sustenido, cai aqui certinho aqui agora nas próximas 3, ó, debaixo das brancas. Dedo 3 no Fá, dedo 2 no Sol, dedo 1 no Lá, fechou, dedo 3, Lá sustenido, beleza? Bem tranquilo. Voltou, dedo 1 por baixo do Lá, já cai aqui certinho os dedos, ó, 2 no Sol, 3 no Fá, 4 no Ré sustenido, voltou por baixo, dedo 1 no Ré, Dó, Lá sustenido, fechamos, beleza? A gente dá sequência aqui nas outras oitavas. Dedo 2 aqui no Dó, mesma coisa, ó, já entramos na escala de Lá sustenido novamente. Se repete aqui, ó, assim como em todas as escalas, bem tranquilo, ó, dedo 4 no Ré sustenido, já cai aqui certinho, ó, já joga a mão pra frente, já cai certinho aqui nas brancas. Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, ou Si bemol. Voltando. Mão esquerda, mão direita, dedo 3 novamente, dedo 1 aqui no Dó, Dois no Ré, Três no Ré sustenido, dedo 1 de novo por baixo, nota Fá, nota Sol, dedo 2, Lá, dedo 3, fechou a escala no Si, no caso aqui Si bemol, né, ou Lá sustenido, dedo 4. Voltando, ó, certinho. Tranquilo. Fechou aqui, ó, pra gente andar nas outras, nas outras oitavas, fechou a escala aqui, no Dedo 4, já inicia no D do 1 de novo, nota Dó, Dó, Ré, Mi, né, Mi aqui bemol no caso, ou Ré sustenido, passou pro Fá aqui já com 1 de novo, o baixo. E a mesma coisa da escala, Sol, Lá, Si bemol, Lá sustenido. Passou o 4 por cima, voltando. Tranquilo. Duas mãos aqui, bem tranquilo. Dedo 3, dedo 3. Voltando. Voltando. Beleza, pessoal? Bem tranquilo. Pratiquem aí, qualquer dúvida vocês deixam nos comentários. e até a nossa próxima escala aí, a nossa última escala, a escala de Si. Beleza? Beleza?